Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Dois assaltantes foram presos no Braga Mendes, na zona norte da capital. Hilda Alcântara da Silva e Lucas França Mello foram presos no momento em que assaltavam um mercadinho no Braga Mendes. A equipe de roubas e furtos de veículos estava ontem em uma investigação no conjunto Braga Mendes. Quando um investigador parou para tomar uma água no comércio e verificou dois elementos em uma atitude suspeita, saindo, correndo do mercadinho, resolveram fazer a abordagem e verificaram que esses dois elementos estavam, na verdade, roubando o mercadinho. Os dois já tinham passagem pela polícia. Hilda por homicídio e roubo, Lucas por adulteração de sinal identificador de veículo. Com a dupla, a polícia apreendeu o revólver calibre .38, munições e esta moto com placa adulterada. A moto foi roubada no dia 26 de agosto por outros elementos que passaram para o Hilda, o Hilda que estava na posse da moto. Por isso que ele vai responder por receptação. Logo que nós apreendemos, trouxemos para a DRV, a vítima já foi localizada, já entramos em contato e devemos devolver hoje mesmo ao verdadeiro proprietário do veículo. Os suspeitos vão responder por roubo majorado. Eles foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Um taxista morreu depois de levar um tiro na cabeça. Foi ontem à noite, na Zona Norte, aqui de Manaus. A polícia investiga o crime. Cidomar Pereira tinha 42 anos e trabalhava há mais de 20 como taxista. Era trabalhador, brincava, não tinha broca com ninguém. Ele morreu com um tiro na cabeça na noite de ontem. O corpo do taxista foi velado nesta igreja. O corpo do taxista foi abandonado dentro do próprio carro nesta rua, aqui na Zona Norte de Manaus. A suspeita é de que quatro pessoas participaram do crime, dois homens e duas mulheres. Segundo testemunhas, os criminosos fugiram por aquele beco. Por aqui, ninguém quis comentar o caso. Cidomar era desta radiotáxi. Foram os colegas de profissão que descobriram o endereço onde o crime aconteceu, depois de rastrear o veículo dele. Todos os nossos carros têm uma numeração, que chamamos de CN. E quando passamos a numeração, verificamos que o carro não estava em movimento, estava parado e já havia algum tempo. E pelo aplicativo mostra tudo. A placa do táxi de Cidomar era alugada. Ele pagava 120 reais pela diária. Por isso, às vezes, as corridas entravam pela madrugada. E também chegava a trabalhar até 18 horas por dia. Porque hoje, com a crise, não está fácil trabalhar. A pessoa sai de casa já às 5 horas da manhã e vai para casa às 11 horas da noite. A categoria está de luto e cobra uma resposta da polícia. Mas o caso ainda é investigado. E hoje nós estamos juntos em parceria com o 26º DIP, a delegacia de homicídios, juntando as peças desse quebra-cabeça para chegar à conclusão dessa fatalidade que ocorreu ontem à noite. Para os amigos do taxista, ficam as boas lembranças. Para mim, ele era um bom amigo. Cidadão trabalhador, né? Pessoas vêm, banalmente, tiram a vida do cidadão, né? As pessoas desocupadas. Quatro mulheres da mesma família foram baleadas em Quari, no interior do Amazonas. Duas delas morreram na hora. As outras duas vítimas, Simonete Fialho Muniz, de 51 anos, e Maria Eunice Fialho, de 76 anos, estão internadas no hospital da cidade. O crime foi na noite de ontem, quando as mulheres conversavam na frente da casa delas. Elas foram surpreendidas por dois homens em uma moto. Edionei Menezes Farias, vulgo John, de 24 anos, e Jefferson Melo Barreto, de 22. Edionei foi preso em flagrante na manhã de hoje. Jefferson está foragido. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. E hoje pela manhã foi o lançamento do Sebrae Startup Jungle. O evento deve reunir aqui na capital empresários de todo o país. Jovens empreendedores vão trocar e receber informações durante três dias em um hotel, no meio da selva amazônica. Nesse período, eles vão criar startups, que são projetos inovadores. Ela vem para resolver um problema da sociedade. Então, assim, esse problema que ela resolve, ela resolve através de um modelo de negócio extremamente inovador. Serão 17 projetos voltados para amenizar problemas aqui da região, da logística ao agronegócio. As 17 startups consigam acelerar a sua concepção de projeto, o seu match com a oportunidade que a Amazônia traz e ir para o mercado. Ao todo, 70 pessoas vão participar do evento, nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música